Continuar aí a série do vídeo do Charmozinho na viagem aí pro Maranhão Cidade Mirinzau aí, o segundo vídeo Vocês vão ver aí Chegou uma estradinha com dois Vulcanos de 18 Com uma caixa parecida com a caixa do Neto Moço, e o grave Vulcano lá Não sei, vocês vão ver aí, comentem aí, deixem um comentário Parece que o grave do Vulcano tocou de igual pra igual com o Thunder O Thunder da 7 Drive Na regulagem, viu? Aí vocês dão uma olhadinha aí Ei! Inscrever-se no canal é aqui, ó E se inscrever no canal, deixa o like Aí tu aperta o botão inscrever-se vermelho Aí depois tu ativa a notificação, o sininho, tem? Pra todo vídeo que eu botar, tu ser o primeiro a assistir E tá aí junto com o canal do Charmozinho Meu Instagram novo tá aqui também, que eu fui hackeado aí Perdi meu Instagram com mais de 38 mil inscritos Mas a gente vai recuperar o Instagram e botar conteúdo direto A galera que pergunta sempre pelo Instagram do Charmozinho Eu tô deixando na descrição do vídeo aí em cima, viu? E é isso aí, o vídeo vai começar agora E tamo junto, valeu! E aí 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 Cadê os Thunders? Os Thunders, os Thunders. Não foi longe aí os Thunders. Não, tem que comparar quando tu botar o Rakimog aqui, hein. Eu acho que o Thunders tocou mais. Mas vulcano, aquilo ali já é outra coisa. O vulcano é subão. Aí se botar o Rakimog aqui, engole. O de 1950. Olha o seu domina nessa caixa e oito lá, oito. O de Babá que vai mandar, hein. Vai que vai mandar, vai mandar. Esse jeitinho. DJ Babá. RD7CD. A mais pura pressão sonora. Nosso grado é pesadão, é rajadão, e de repente é tudo que você... Transcrição e Legendas por Bob Tchau. Deixa eu ver como é que tá ali aquela regulagem. Lá é Maranhão também, rapaz. Timon. É Timon. E aí o grávio do homem é rebatendo os seus Tandem mesmo? Não dá canto. Não dá. Eu colo aí, ó. Eu faço ele queimar... Dez desse pra queimar dois desses. O homem é doido. Pate o cordoalho. Tá! Tá! O ratiquinho esquece o negócio que vai dar parando. É com esse rapaz ali, ó. Eu. O Tandem, o Tandem não quebra cordoalho não, o Tandem. Rapaz! Ora, rapaz! Ah, quebrou já, né? Rapaz, já quebrou a corda, não. Não quebrou, não quebrou. Mas também é zerado. Nunca, já fazei... Já saiu novo. O Estevão tá com... Fazer dois anos agora. Oh, mentira. Dois anos esse alto-falante. É, pô. Fazer dois anos agora é normal. É, pô. Dois anos. Baby, dale suave quando baje. Bem grave, charmosinho. O Elenco é o fenêmeno do velho. Bora, bora, Mirinzal E aí, Mirinzal, o som da estrada ficou melhor que o teu? Ficou melhor que o meu O Vulcano deu no Thunder Rapaz, é debochado Vai vender o Thunder Vou vender o Thunder, vou comprar agora o Rádio Paula Vou botar Cadê? Tu tem um vídeo que tu botou Na galinha? Bota aí, mostra bem aqui pra galera Tu tem Tu pegou os kits do Rádio Paula e jogou milho assim Pra galinha comer, não foi? Tu é sem vergonha, moleque Cadê? Mostra aí, tu tem Pede aí no grupo que os caras mandam Bota aí Tu apagou porque tu ficou com vergonha, não foi? Porque tu mexe com o som e fica fazendo isso aí, moleque É verdade, é verdade Porra, ele pode dar as caras pra gente e agora fica falando Aí tu jogou milho assim Olha, aqui é a pessoa pesta pra galinha Tu botou a galinha pra comer no kit do Rádio Paula? Rapaz, tu não é gente não, moço Eu vou procurar esse vídeo Eu vou perguntar bem quem é a galera do YouTube Quem já viu esse vídeo, hein galera? Quem é vocês que já viram? Mas esse vídeo deve estar rolando ainda, não tá não? Também, eu nunca vi não O vídeo que tem um kit, é? Eu espero que tenha ele É o alto-falante, rapaz, cheio de milho dentro Ah, o alto-falante assim, no chão E a galinha comendo Mentira, moço E aí galera, quem tiver esse vídeo pode mandar pra mim no Instagram lá Um alto-falante da Rádio Paula, no chão, cheio de milho E a galinha comendo Olha eu, olha quem fez o vídeo, foi ele aqui É o homem do Thunder É o babão aí do Thunder aí, ó Da 7 Drive O chão vai de babão Me dizer que tu fez pra ganhar esses dois alto-falantes A tarampas que me deu Rapaz Caramba Aliás, me deu três Tem um de reserva Tá faltando ela te dar os médios, ó O médio da Snake ali, né? Tem que botar o da outra lá Vou botar, ó 7 Drive E as tuíta da 7 Drive, tem? Não, não tem não Esse vídeo, você é doido mesmo Mas eu tô vendo aqui que a bichinha toca mais do que o teu Ai, tá tirando onda, né? Tá bom Chegou, cara Abaixou o som bem na hora Chegou na hora certa Eu vou dar um couro aí no charmosinho Vou rachar com ele Vou rachar Não te entra Com um ratipado, não vou rachar Aí quem vai, quem vai bota a mim no alto-falante É eu no teu Aí eu quero ver Na hora que queimar Você tem que aguentar em pau Aguentar em pau Porra, que bom Eu dei lá Rapaz, é fome, né? Aí, ó Já faz tempo que a gente conversa aí, não No WhatsApp aí, o homem aí, ó Faz tempo Aí enrolou nós aqui quantas vezes? Foi umas duas vezes Duas vezes Duas regulagens, vocês viram ou não fiz? Porque tu enrolou nós aí, dizendo que Tinha que botar uma bateria Aí depois Não vem agora, mano Estragou duas Aí, rapaz Vai, vai, vai Não funcionou porque fui alguém Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui alguém Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Rapaz Eu fui no banheiro Esqueci Merizal aí, ó Tá evocado aí Porque o Kai não regulou o som Do cara melhor do que o dele Agora o Kai ainda Tá regulando o voo lá, ó Olha o tamanho do ímã Daquele alto-falante lá, ó É o... É o... O Panzer O Panzer de 15 De 5.000 ms Chegou ainda pra nós não Tarampos Tarampos E já tem ela do tamanho da minha Já, bonita Agora esse branco aí Não Tarampos preto Eu acho que a branca é a menor A preta suja muito, né? Eu acho que a branca suja mais A branca? É fácil É encardinho É encardinho assim, perto de mim Olha, como fica aí, ó Vai ficar mais feio, ligeiro Vou já mostrar ali o som do menino ali, ó Da Panzer Panzer de 18 O cara pensa que é de 15 Olha o tamanho do ímã Olha, deu foi certo Ele vai me ligar? Não Peraí, parceiro Ele tá perguntando pra ele Ele gosta de espada, né? É, não Sou o bocó mimado, louco É, bato É, bato É, bato É, bato É, bato Eu fico muito louco Se eu ver por rádio, eu quero beber mais Eu fico loucão Deixa isso calmer Tá original Tá original Tá original lá pra nós, parceiro Mas que saco ele Olha o dedo, você Sai esse cara aí, dentro Tá no chão Olha os panos aí de 15 Cadê o rack? Ah, tá lá Isso aí é o cachorro Ah, mas tá errado O mal aí tá dando descendo Olha a mão, vem aqui Qual o mal dá dando descendo aí? O mal dá as correntes Da Twitter Tá tocando tudinho O mal dá as correntes Tchau A galera dança Se a Lígia é sua, a galera é dançada Se a Lígia é sua Bora cuidar, bora cuidar Tá ficando tarde já, tá Vamos começar a noite escurecer já O golzinho ali, ele usa a corneta Reparo da Tuita Paralelo E o módulo tá dando os estalos danados Parou dois reparos, paralelo E o menino foi pegar mais dois Mas só que tem um módulo ali que tá esquentando É a Tuita, vocês já viram Tuita quente que tá pegando fogo Ninguém vai saber se é o módulo ou é o reparo Mas O módulo tá dando uns estalos Umbanda Eu nem mostrei os módulos dele ainda Vou mostrar Olha o panze ali de quinze Dezoito, de dezoito Panze Mexer em som novo é fácil É bom demais Tá falando isso aí pra quem, moleque Tá falando isso aí pra quem, moleque? Olha o som do Mirizal ali, ó O som do Mirizal Rapaz, ele é afobado com aqueles Thunder Thunder O que significa Thunder? É o nome do grave, né? Mas tem que ter um negócio Eita, tem que olhar o módulo Vai embora É, tem que ver Vai lá Mirizal, dá uma olhada logo no módulo Hum, você nem põe o módulo, você nem abre Não, eu olhei aí, aí o módulo Eu pensei que era o módulo, não tá dando descer não O problema é o reparo mesmo Mas aqueles estralos lá é o que? Ah, é Os caras tão reclamando ali, querendo o som, ó Até o duro da noite Mostrou o módulo dele, ó lá, o oito milzão, ó lá Oito mil pro grave Dois homens, é, dois homens É, eu tenho ele aí Dois homens Não tem mais pra mexer pra ele, de alinhar pra ele? Esse aqui é um banda de quanto? Três quinhentos Dois homens também, por médio O banda das tuíta é um mil e quinhentos, mim Hum Ah não, mas ele tá tocando só um canal, ó Não sei como é não, a ligação aqui E esse aqui É, pô É, passo corneto Processador É igual aquele que tu arrumou lá Ex PX1 E esse lá Expert Não vai me ter duas baterias ali, das finas, ó Lá, uma do lado da outra Puxei Puxei Rapaz, essa cerveja veio atrás de mim, foi? Pegou logo Ela veio com choque logo, cara Ela veio com você Da agora ela tava ali, a boca aí pra casa, você vê É, pô Agora, mais cedo, ó Mas foi só uma vez Pô, isso aqui tá quebrado Tá quebrado bem no pé Chega que ela tá molinha, não pode ser grande demais não, pô Ela tem que ser o tamanho certo Vem aqui Fala, beleza Fala, beleza Ó, essa porra da raça, é Puxei 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri